Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. Está começando o programa cultura.com. É um grande prazer ter você junto com a gente. Inaugurando, estamos inaugurando o novo horário, agora de sexta-feira, até para atender outros colegas que estão em temporada, que vêm aqui para o estúdio para poder falar do programa, do programa sobre seus trabalhos. Enfim, hoje eu estou recebendo aqui o ator, o diretor, o humorista, o produtor, o papai, o vovô, Max Weinberg. Muito obrigado, Max, pela presença aqui hoje. E vamos começar o programa. Obrigado pela tua presença. Eu queria que você desse um alô para os teleinternautas. Já comecei tossindo, depois da idade. Tudo bem, Chico? Tudo bem, internauta? É bom estar aqui com você, é bom estar aqui na UPTV. E vamos conversar, né? Vamos falar tudo aí que vocês quiserem saber. Vamos informar sobre a minha vida, a minha carreira, sobre o que eu estou fazendo agora. Isso. E sobre a profissão, principalmente. Isso que é, Marcos, é exatamente isso. A gente tem o programa, a gente vem discutir exatamente esse caminho que os artistas fazem. E sempre é importante, porque além de a gente estar informando, muita gente tem muita dúvida sobre essa questão artística, de como... Porque todo mundo acha que é muito simples, né? Para você que está chegando agora, né? O Marcos viajou, no mínimo, seis horas. Todo mundo acha que é super tranquilo, que a vida é tranquila do artista, né? E ele viajou dirigindo, seis horas, né? Para estar aqui, né? Para conversar, para falar. E muitas vezes as pessoas não têm ideia do que passa por trás da vida do artista. Então, eu viajei, por exemplo, no dia de hoje, né? Eu viajei desde oito horas da manhã até agora. Dei uma passada no hotel, larguei as malas, né? Vim para cá com o meu produtor, o meu ator, que eu estou dirigindo ele também num espetáculo. E viemos para cá e daqui eu vou para o teatro, né? Para fazer o espetáculo hoje à noite. Então, eu estou meio mareado, muito cansado, mas estou feliz porque eu faço o que eu gosto. Eu não considero isso um trabalho, né? Exato. Mas é muito duro. Eu já estou com 55 anos de trabalho. De trabalho. Ou seja, enquanto descansa, carrega pedra, né? É, enquanto descansa, carrega pedra. Mas, na verdade, não, Chico, porque é um prazer muito grande, né? Minha família reclama muito que eu não me distraio, que eu não tenho final de semana em casa, que eu não participo de casamentos, de aniversários, de festas, mas que eu não viajo. Quer dizer, quem não viaja mais que eu? Quem viaja mais que eu? Quem viaja mais que o artista? Só com esse espetáculo, eu estou viajando há 14 anos pelo Brasil todo. Pelo Brasil. É, eu conheço o Brasil de ponta a ponta. Eu não conheço fora. Fora eu conheço muito pouca coisa. Conheço algumas coisas, mas não muito. Raras, às vezes, que eu me dê a oportunidade de viajar para o exterior. Mas porque a minha vida é viagem, é trabalho. A vida do artista tem essa coisa, né? A vida do artista é ir onde o povo está, né? Quer dizer, tem uma coisa, a questão da música, mas o teatro também faz esse caminho. Mas antes da gente começar a falar de tudo isso, eu queria te perguntar, assim, como é que você começou? Da onde você é, né? Weinberg, alemão. Não, é judeu, judeu-russo. Judeu-russo. Tem parte de pai, era da Polônia-Russa, de Kiev. Parte de mãe é Odessa, ou ao contrário, não conheço muito bem a história da... Da família. Dessa civilização, mas de qualquer maneira são judeus. Por parte de mãe, a minha avó veio fugir da Rússia para a Argentina. E a perseguição continuava na Argentina, minha mãe nasceu na Argentina. Aí minha avó veio para o Rio de Janeiro, nasceu mais um irmão dela aqui, depois ela foi para Porto Alegre. E os meus pais, a família foi para Bagé, vieram de lá também, da Europa e do Oriente, da Europa, foram para Bagé. Aí, depois eles foram para Porto Alegre e minha mãe conheceu o meu pai em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre e minha mãe fazia... Fez, na época que ela morava na Argentina, ela fez rádio também. Rádio. Cantor. Minha mãe era radioatriz. Radioatriz. É. Com a Nora Fontes, mãe de um diretor de televisão também, de um jornalista, Régis Cardoso. Régis Cardoso. Renato Cardoso. E a Nora Fontes era mãe deles, trabalhava com a minha mãe lá e minha mãe em Porto Alegre fazia teatro. Ah, então, quer dizer, você já tem a tua influência de berço mesmo, a sua mãe já era atriz. Já. Então você não teve problema assim... Não, aí na época era assim, você fazia um teatro semiprofissional, fazia amador, né? Era um teatro amador, minha mãe fazia teatro amador, eu fui assistir a primeira peça que eu assisti na vida foi com ela, Doente Imaginário. Doente do Molié. Do Molié. E ela fazia a esposa do Doente Imaginário, um papel muito bom, tinha um elenco muito bom lá em Porto Alegre, no Clube de Cultura, era um teatro legal. Dali, a minha prima era declamadora profissional, tinha a minha faixa de idade, 10 anos. O que é uma declamadora oficial? Declamadora porque na época se fazia muito recital de poesia. Sim. Hoje em dia não tem mais, né? Que é o tal do sarau, né? É, pode ter sido substituído pelo sarau, mas eram recitais, recitais importantes, como o recital de música, tinha de poesia. Minha tia era uma declamadora profissional. Sim. E a filha dela, minha prima, também estava declamando. E eu achava aquilo maravilhoso, né? Eu gostava muito daquele universo. Aí a minha prima foi convidada para fazer no Clube de Cultura uma outra peça e ela me indicou para fazer o irmão dela, o filho. E eu comecei ali e a minha mãe parou para eu não continuar, porque ela tinha que se segurar para não virar profissional de teatro, porque ela achava muito difícil a vida. E a gente era muito perseguido, tinha muito preconceito. Com a questão... Ah, sim, não. Se você apresentar em pauta... Exatamente, as atrizes até... Eram prostitutas e os homens... Chamavam de cabeludos, né? O pejorativo, na época, esse cara é cabeludo. Sim, sim. Eram viados, eram prostitutos, né? Até 77, até a regulamentação da lei, as atrizes tinham que ter carteiras de prostituto. Eu tinha, eu tenho. Minha carteira da censura federal. O meu dedo ali, como é digital, a minha fotografia, a gente tinha que se oferecer para fazer uma ficha no DOPS. No DOPS. Já de Porto Alegre, isso? Já em Porto Alegre. Essa carteirinha minha, quando eu fui para o Rio de Janeiro... Isso que eu não quero. Eu fui para o Rio de Janeiro em 69. Eu tive que renovar minha carteirinha do DOPS no Rio de Janeiro. E a única coisa que você tinha como ator ou atriz era um registro na esbate. Sim. Você se registrava na esbate como ator também, para você ter a profissão. Não tinha o registro na Delegacia Regional do Trabalho. Não, não. O tal do DRT, que todo mundo fala... É só, após dia 77, pelo menos em São Paulo. Ninguém tira um DRT, né? Ninguém tira uma Delegacia Regional do Trabalho. A Regulamentação da Profissão, né? Um registro profissional. São, não. RP. Na DRT. Na DRT. Você tira esse registro, ou você faz faculdade, ou faz cursos profissionalizantes, né? Exato. Ou tem uma experiência de quatro, cinco trabalhos profissionais no teatro, que você comprova, faz uma banca no sindicato. Sim, sim. É, assim funciona. Isso tudo, você foi... Você foi para o Rio por quê? Na época, eu vim para o Rio, eu vim como diretor. Não, eu vim primeiro para São Paulo como diretor de uma peça chamada Mães Livrarões do Mal, que eu dirigi numa faculdade em São Leopoldo, no... Um ensino. Sim, mas você já... Muito jovem já passa direto para... Já, eu já fazia teatro desde os dez anos de idade. Você nunca teve uma outra profissão a não ser... Não, a não ser essa. A não ser... Que ótimo, né? Porque... Eu já tive depois. Tá. Depois eu tive, eu fui marcineiro, eu sou corretor de seguros. Eu sempre imaginei, se eu vou quebrar uma perna, eu não vou subir num palco. Sim. Quebrar não, perder uma perna. Bom, teve um problema, né? Eu já quebrei perna, já trabalhei no palco com essa peça de muleta e fiz uma novela inteira. Eu passei a novela no SBT, jamais te esquecerei, em 2003, 2002. Comecei de cadeira de roda, passei para a muleta, para a bengala e fiz a peça curado. O personagem é um milagre, né? É. E quem me chamou foi o Davi Grimberg. Me chamou para o SBT, eu liguei para ele e disse, Davi, eu quebrei a perna, vou sair do Zorra, vem para cá. Eu tenho um papel para você, você pode fazer de cadeira de roda, vem para cá. Aí vim para cá, fui contratado, foi maravilhoso trabalhar no SBT, foi uma experiência fantástica. Que é muito bacana aqui em São Paulo. Uma casa que nos recebe de braços abertos. Super bacana. Foi muito bom. Estou querendo voltar para o SBT. Ah, é? Mas, Marcos, você já está pulando tudo. Vamos lá, vamos lá. Já está pulando tudo. Vamos voltar. Administra isso que eu vou. É bom, mas é bom o entrevistador assim, porque eu não preciso ficar perguntando muito, porque ele já vai falando, é muito legal. Mas, esse caminho, né? Você já, do teatro para a televisão, foi muito rápido? Como foi? Não, não. Do teatro para a televisão, eu já tinha 10 anos de teatro, comecei a fazer lá em Porto Alegre. A gente tinha um teatro que chamava Teatro Leopoldina, que hoje é OSPA. Esse teatro, ele não recebia atores locais. Aí, a gente acabou fazendo um grande sucesso com Nelson Rodrigues, em 1968. O interessante é que você passa dentro do teatro, num pior momento de repressão que o Brasil passou. Você teve algum... Com certeza. Algum corretivo, enfim, alguma coisa assim. Apanhava da PM, a gente ia para a rua fazer o que fazem hoje, né? A gente fazia na época. A gente ia para a rua fazer manifestação, que não era chamava, tinha outro nome, né? Era abaixo a repressão, abaixo a ditadura, abaixo a censura, né? Abaixo tudo aquilo que... Quando eu comecei também com teatro, eu lembro que eu tive uma vez que me apresentar para uma censura. A gente fazia isso. Era assim, a gente montava um espetáculo, antes de estrear, a gente mandava os textos antes de ensaiar. Tinha que mandar três textos para a censura. Aí a censura marcava uma audição. Essa audição era um censor. Para ver um casal. Que eles iam decidir ali o que a gente podia dizer ou se podia dizer ou se podia... Eles podiam não gostar de muitas coisas. Eles não gostavam de uma cena. Estavam lá eles olhando o espetáculo e a gente lá nervoso. E eles passando a... Quando eles faziam esse movimento, a gente já sabia que aquela página dançava. A gente já tinha ideia do que poderia ser ou não proibido. Então, mas... E não existia um medo? Porque, pô, sumiu, morreu muita gente. Existia uma coragem muito grande. A gente se expunha. Eu considero assim, a gente acha que a gente se expunha mesmo... Não tinha... Você não tinha... Na verdade, eu não tinha uma família de descendente... Eu era descendente. Quando você não tem filhos, quando você não tem netos, você parece que não tem nada a dever. Você se expõe a tudo. Sim. Eu acho que é a tal da juventude. Na juventude que te dá esse desprendimento, né? É. Porque é muito maluco isso, né? Porque a qualquer momento a gente tem notícias de muita coisa que aconteceu e que sumia mesmo e tchau, né? Sumia. Tive amigos que sumiram. Tive amigos que não sumiram. Aqui em São Paulo, na época que eu vim para São Paulo, já em 69, eu já passei mais perto. Mas eu estava no palco uma época, numa peça que não tinha nada contra o Brasil, chamava o Diário de Anne Frank. De Anne Frank, né? E entraram no palco armados. Inclusive, quem me conta isso, eu não tinha muita... Desculpa. Eu não tinha muita noção. Eu fazia meu trabalho, meu ofício. Quem me conta isso é o Arifontora, que tem memória, com o... Gracindo Júnior. Gracindo Júnior. Que estavam na plateia assistindo. Eles contam o que aconteceu naquele dia, que eles viram o cara armado e ouviram o tiro. Você lembra que é o teatro aqui em São Paulo, você lembra? Não, foi lá no Rio. Ah, no Rio. Não, não. Lá em Porto Alegre. Porto Alegre. Eles estavam lá com o espetáculo e foram assistir o nosso. E isso aconteceu lá. No Álvaro Moreira. Eu inaugurei muitos teatros na vida, né? A Araljo Viana, Álvaro Moreira. Em São Paulo mesmo, inaugurei o teatro do Plínio, que era o 13 de maio. Sim, sim. O teatro do Plínio, né? Era, ela era ali na... Na 13 de maio. Na 13 de maio. Não, esse era o teatro do Carlos Arena, né? Eu tinha o outro que era do Plínio, que eu não lembro o nome, com o Hilton Heavy. Que era ali, né? Era bem em frente à pracinha ali. Eu sempre fui preocupado com o meu ofício. Eu queria exercer minha profissão. A Ana Maria Dias esteve aqui falando que ela também fazia parte do... Acho que foi a Ana Maria Dias. do Roda Viva. Do Roda Viva, é. E que foi assim, foi um erro que aconteceu. Os caras entraram em sala errada. Porque não tinha nada a ver o Roda Viva. Tomaram um pau lá, danado. Foi uma loucura. Então você pode... Quer dizer, esse turbilhão que os... Aliás, na verdade, é uma grande emoção, né? A gente está discutindo, conversando. Porque esse assunto a gente tem que voltar sempre para que nunca mais aconteça, né? Para que não tenha mais, né? Mas a gente tem aqui um depoimento de um sobrevivente, né? De uma resistência artística no Brasil, né? Você que está chegando agora, eu estou entrevistando o Marco Weinberg. 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 E se você quiser mandar suas perguntas, aqui no lado esquerdo do seu vídeo, manda sua pergunta, me ajuda a sabatinar este monstro aqui. Marcão, e o seguinte... E como é que foi? Aí, assim, esse caminho, né? Não, aí eu... Mas, assim, tem uma... Muita gente conversa hoje, né? Uma vez eu vi uma palestra do Guarnieri, ou melhor, da Fernanda Montenegro, dizendo que, nessa época, vocês tinham um inimigo que era o militar, né? Então, o artista, mas o artista sobrevivia, porque as pessoas iam ao teatro para resistência mesmo, né? Hoje, a gente tem um bloqueio que é o estômago, né? A gente, a população, ela não vai, ou a gente não tem teatros lotados. É. É um outro inimigo, né? Que é o estômago hoje. Mas, naquela época, vocês sabiam? Então, tinha gente que ia assistir, que prestigiava? Tinha, teatro era... Teatro tinha uma plateia, tinha uma frequência muito maior do que a que tem hoje, né? Eu acho que as coisas, assim, são modificadas por grupos, né? Eu acho que o domínio, o poder vai transformando, né? Vai produzindo carneirinhos, né? Produzindo pessoas que... Então, por exemplo, a comédia virou, também aconteceu... Nós vamos chegar à comédia. Bom, mas eu vou te contar lá de Porto Alegre. Você me perguntou se eu fiz outra coisa. Uma coisa que eu lembrei agora, eu fui produtor de televisão lá em Porto Alegre. Eu entrei na... Eu era modelo e manequim. Foi o primeiro manequim masculino de desfile de modas. Eu participei lá de... Eu era... A gente tinha um manequim numa vitrine. A gente fazia desfile show, acompanhando a Ródia daqui de São Paulo, que é a ideia. A gente fazia um casamento. E eu fazia isso. E depois vim fazer aqui na Ródia também, sair na revista Cruzeiro, uma capa da revista Cruzeiro. Mas lá eu comecei a produzir televisão. E comecei a trabalhar... Chamava a TV Gaúcha, que é a atual RBS. RBS. Fiquei amigo do Maurício Sobrinho, que é o Maurício Sirotsky. Os meninos, que eu chamo de meninos hoje, que é o Jaime e o Pedrinho. O Jaime não. O Jaime era o irmão do Maurício. Que era o... Hoje em dia... Bom, esqueci o nome do... Eu tenho mais relacionamento com o Pedrinho, né? O Pedro Sirotsky. Eles têm uma rede de televisões. E eu larguei isso tudo para ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para vir para cá, para fazer teatro. Teatro. Porque ainda é... Quer dizer, o eixo Rio-São Paulo ainda é esse grande fervilhão, né? Todo mundo busca, né? São Paulo hoje resiste. Resiste. Rio de Janeiro já não dá mais para fazer teatro. Eu e alguns colegas, eu tenho uma colega que diz isso, eu não faço mais teatro no Rio de Janeiro. Não tem como. A não ser que você tenha realmente um respaldo de patrocínio. Patrocínio, que é outro grande problema. Agora, eu nunca tive patrocínio na minha vida. Nunca entrei em lei nenhuma, nunca entrei em nenhuma maracutaia. Eu sempre trabalhei com o meu trabalho, com o meu ofício em troca da bilheteria. E na bilheteria. E sempre com investimento próprio. A gente vai entrar também... Isso é uma questão que abre um grande leque de discussão, né? Porque hoje muita gente só trabalha se tiver patrocinador, se tiver um patrocínio. Não que eu seja contra ou a favor às leis de incentivo. Não, não é isso. Eu falei também maracutaia da lei. Eu falei maracutaia que fazem, que hoje em dia fazem o utilizando da lei. Você recebe ofertas. Até quando você vai captar, depois que você fez tudo certinho, tudo direitinho, você vai captar e pega um cara que faz parte de uma empresa, que ele quer uma participação para poder te dar um patrocínio. Uma ajuda, né? Marcos, e aí assim, você foi... Onde você está no primeiro? Em São Paulo ou você já foi para o Rio? Aí eu vim primeiro, eu vim de carro. Mania de carro, né? Eu tinha comprado um Fusquinha na televisão, ganhava bem. Vim embora de carro, eu fui para o Rio. Fui para o Rio. Minha primeira viagem foi para o Rio. Rio de Janeiro. Aquela coisa, praia, fui com alguns amigos e tal. Depois os amigos foram embora, eu fiquei. Eu já cheguei a voltar depois para Porto Alegre, depois da minha primeira ida para fazer teatro. Vim para São Paulo. Bom, enfim, fui para o Rio. No Rio, fui morar em pensão, já roubaram a minha mala. Aí eu fui entrar, eu fui procurar trabalho. Eu não tinha trabalho em teatro, procurava, ninguém me conhecia. Aí eu fui trabalhar num... Respondi um anúncio de jornal, fui trabalhar em venda de imóveis. Venda de imóveis, apartamento, família americana que viaja, vende. É mentira. É tudo armação. Eu era novinho, eu não sabia que aquilo era armação, descobri que era armação, o cara produzia uma vitrine Luiz XV e eu vendia como se fosse, não era. Uma mesinha de centro, de mármore Carrara, não era. Um dia quebrou um, virou pó e eu descobri que não era e saí fora. Aí, nesse meio tempo, eu já tinha me inscrito para fazer um teste numa peça com Paulo Atré e Tônia Carreiro. Uma ousadia da minha parte, garoto. E era a direção do Adolfo Cieli. Cieli? Que era o marido da Tônia. Não, não era o marido. Ele, na verdade, não. Ela era casada com o pai do Thierry, do Céssio. Ah, não, Adolfo Cieli era... Que era um bom vivão, um cara maravilhoso. Não vou lembrar o nome. Eu tenho prosopagnosia. Consegui decorar o nome da falha que eu tenho no cérebro. Se vocês depois... Pode escrever aí, prosopagnosia. 20% da população mundial tem isso. Não guarda nome nem fisionomia. Ah. Se eu te conheço aqui nesse ambiente e te encontrar num outro ambiente, vai ser difícil... Provavelmente não vai lembrar. Do teu nome, eu sei que eu te conheço, você é prosopagnosia. Mas aí eu tava lá, fiz chamar... Macbeth. Não, não. Teu nome é mulher. Com Paulo Trã e Tônia Carreiro. Você acabou entrando. Não, eu fiz Macbeth primeiro. Aí você fez o teste e passou. Com Paulo Trã e Tônia Carreiro. E conta. Isso é... Direção do Fauzi Arapi. Fauzi Arapi. Grande, Fauzi Arapi. Um elenco enorme. Metade do elenco de São Paulo e metade do elenco do Rio de Janeiro. Tinha gente de todo lugar, atores ótimos, era muita gente. Tinha Jorge Shire. Então, há uns anos atrás, as produções eram grandes, né? É. Podia-se fazer teatro... Então, mas eu tinha uma coisa maluca que era isso, né? Porque as pessoas não tinham patrocínio... Eles tinham uma companhia, gente. Uma companhia. Todo mundo tinha uma companhia, né? O Tônia, a Tcheli e o Trã eram uma companhia de teatro. Eles montavam muita coisa. Com essa peça se viajou o Brasil inteiro, né? Com teatros lotados. E o TBC, né? Eu vim para São Paulo e para o TBC. TBC. Vim, mas aí já a Tônia saiu e entrou a Madalena Nichols. Olha com quem eu trabalhei. Sim. Madalena Nichols era uma mulher que tinha um programa internacional, né? Que falava sobre viagens internacionais, né? Mundo maravilhoso com Madalena Nichols. Não sei se alguém vai lembrar disso. Só com mais idade que eu. É. E aí? Aí eu fiquei em São Paulo. Vindo com essa viagem, eu fiquei em São Paulo porque... Eu estava com Macbeth, né? Aí com Macbeth eu fiquei com a minha mulher na época, que é a mãe dos meus dois filhos, eu fiquei morando no carro. Olha aí. Porque a gente não ganhava muito. Olha, a tua esposa também trabalhava? Era atriz. Ah, então... Só ela não estava no Macbeth, ela veio comigo. Aí a gente dormiu no carro a primeira semana, daí o administrador do teatro TBC, que era o Oswaldo, falecido, ele morava no teatro, ele era zelador do teatro, então ele disse assim, olha, vocês podem entrar de noite, mas tem que sair às seis horas da manhã que o diretor vai chegar. Vai chegar. Então a gente dormia, botava as roupas da peça no chão, no camarim. Dormia. A gente dormia no camarim e comíamos no Eduardo, que era um restaurante que o pessoal de teatro frequenciava, o Juca Chaves tinha a mesa maior, todo mundo sentava na mesa dele e os couverts eram enormes. E a gente comia os couverts. E no almoço a gente fazia o famoso macarrão com linguiça. Com linguiça. Depois conhecemos a Elizabeth Gasper, que ela ganhou um apartamento na 13 de maio, que era um apartamento de zelador. Moramos lá alguns anos, o marido dela, o Eduardo, que era diretor de arte do Jornal da Tarde, que era um jornal que tinha no Estadão, né? Que era o jornal do Estadão. E a gente ganhou os móveis dos brechós e das galerias de arte, várias coisas legais e tal. Aí eu fui chamado para fazer o Balcão da Ruth Escobar. Da Ruth Escobar. O grande espetáculo da minha vida. Eu fiz o Rogê. Não fui o primeiro no Rogê, eu fui chamado para substituir o Semi Lutfi. Semi? E a minha mulher foi chamada também para fazer o Balcão. Fez a Moça Égua no lugar da Thelma Heston. Sim, a Thelma. E era um elenco. A Thelma era de São Paulo? Eu pensei que ela fosse do Rio. Era, Thelma Paulista. Paulista, né? Paulista. Morava ali no Bixiga, no mesmo bairro do Everton de Castro. Sim, sim. Bom, enfim, ali era um... Ali tinha uma pensão do lado do teatro, que hoje é o Escobar. Do outro lado era a casa do Sérgio Mamberti, Cláudio Mamberti. Cláudio Mamberti, que era tudo ali, né? É, tudo ali. Então, assim, todos os... Era uma efervescência. Sem ser teatral, porque ali a gente tem... Ali o Bixiga tem... Eu já falei desse quadrilátero, que é a nossa Broadway paulista, né? E aí começa... Ali, então, ela fez o Balcão comigo e ela foi achar o... Acho que foi o Grande Otelo, que assistiu o espetáculo, que achou ela maravilhosa e indicou ela para fazer hair. E o hair estava no Teatro Aquários, na Rua Barbosa. Na Rua Barbosa. Ela foi fazer hair e depois viajou com hair de volta para o Rio. Mas ela quebrou a perna na roda de Aquários. O Pingo, irmão do Pereio, Jesus Sebastião, Jesus Campos. Levantou ela demais e ela caiu e quebrou, fraturou a perna. E eu tinha estado no Rio de Janeiro, essa história é muito bonita. Conheci um grupo, que era o João das Neves, Aldomar Conrado. A gente frequentava o mesmo bar. Aí começava a frequentar os bares de teatro. Era assim que se fazia teatro. Então, é interessante, porque, assim, eu sempre comento isso, né? Que, antigamente, como a gente não tinha essa comunicação que a gente tem hoje, que é a internet, então você precisa de um ator, você bota lá na internet, aparecem 200 atores para uma vaga. Mas, há tempos atrás, ele era muito mais essa questão do relacionamento que as pessoas tinham, né? É, a gente se comunicava nos bares mesmo, à noite, depois dos... Como tem hoje ainda. Sim. Só que hoje você tem que frequentar um Paris 6, que é onde o pessoal de teatro que está produzindo as grandes produções, eles vão lá, no jantar, o Paris 6 apoia, o Planeta, o Luna, o Piolim, eles apoiam. Que, aliás, são pessoas... O Beto é fantástico, que é o Beto, né? Está o 66 lá ainda até hoje. porque é muito legal isso, porque lá também acaba sendo um encontro dos artistas, e as pessoas se... Enfim, não... Tinha o Gigeto, que hoje está tomando um prédio, né? Eu estou no Braston Hotel, que fica bem na frente da rua ali, do... Eu olho para aquele prédio e fico com a saudade do Gigeto, cara. É, não, porque ali também... Ali era tudo, né? Tinha o Piolim mais para cima um pouco. Piolim mais para ali, que tem ainda. Tem, né? O da Regina, que está lá, né? Que eu acho muito bacana também, que dentro desse movimento, né? Esses empresários acabam também, né? Dando esse desconto para os artistas, né? Para que até o artista estando no restaurante, ele também chama a atenção do público. E faz isso que eu estou fazendo aqui agora, né, Chico? Exato. Quer dizer, eu falo de quem... Apoia a gente, né? De quem apoia a gente. Eu falo, a gente fala, a gente faz questão. O sal e canela, hoje era meu dia de almoçar lá, não tive tempo de chegar lá no Claudinho, que é um garoto maravilhoso, que é um garoto simples, humilde, de que quem aparecer lá, ele vai apoiar. Mas isso é importantíssimo. Tem vários, isso é que é importante. O empresário só tem a ganhar. Lá no Rio de Janeiro tem um shopping. Aqui também começaram a tentar fazer isso, mas lá no Rio de Janeiro tem um shopping inteiro que sobrevive dos teatros. Eles facilitam que você monte um teatro. Lá tem o Teatro das Artes, o Clara Nunes, o Vanucci e o Teatro dos Quatro. Num shopping só. Quatro teatros. E se você quiser montar outro, eles te facilitam. Acho que eles facilitam. Eles dão incentivo. Porque, exatamente. Porque, ó, e vive fervendo. É o shopping que mais ferve no Rio de Janeiro. Porque é importantíssimo. E estala a cultura. Exato. Porque a gente está com essa carência mesmo. Bom, Marcão, vamos continuar. Vamos continuar aqui. E quando é que você chega na TV? Bom, aí eu volto para o Rio. Ah, não. Aí o que aconteceu? Eu estava lá no Rio de Janeiro com esses dois, Aldo Amar e Conrado, que tinham ganhado recentemente um concurso de dramaturgia. E o prêmio era o Teatro Opinião montar o espetáculo dele, João das Neves. E o espetáculo chamava A Ponte Sobre o Pântaro. E a atriz principal da peça era Galce Rocha. Galce Rocha. E o atuador era o Antero de Oliveira. E eu, magro, 69 quilos, cabelo por aqui, barbudo. Andava com eles e nada deles me convidarem. E eu não tinha a ousadia de me oferecer. De oferecer. Estou chegando. Como é que eu vou fazer um protagonista com Glauce Rocha? Aí vim embora, mas eu nem pensava. E meu carro fundiu a máquina aqui, eu dormindo no camarim, fazendo o balcão. Um excelente personagem. Subia crucificado naquele palco de vidro. Uma coisa maravilhosa. passando pelo Raul, trabalhando no espetáculo, o Wolfram Fernandes, vários atores e atrizes. Aí eu saio do teatro um dia, porque o teatro era um só. Hoje são três. Sim, o Ruth Escobar era... Porque ele era construído assim. Ele começava na casa de cima da inglese, e terminava na casa de baixo da rua 13 de maio. Ela juntou duas casas. Sim, sim. Aquilo era uma coisa espetacular, né? Inacreditável aquela montagem. Dela era aquela e o cemitério de automóveis, que era outra loucura. Aí eu saio e encontro o Aldomar Conrado, sentado na guia. Aqui é guia? É guia? Guia, guia, guia. Chorando. Eu disse, pô, Aldomar, gostou tanto do espetáculo. Eu disse, não é isso, não é isso. Eu disse, o que houve que está chorando? Não, é que você estava lá. O tempo todo e a gente não via. Ah, que não tem maior elogio para um ator, né? É você não... Já liguei para o João, tu vai voltar para o Rio. Como assim? Ele disse, vai voltar para o Rio. O que é que tu tem aqui? O que é que tu ganha aqui? Ele disse, não, peraí um pouquinho. O que é? Você não gosta da minha peça? Ele disse, eu adoro a tua peça. Pois é, já liguei para o João, ele está te dando apartamento, passagem. Ele disse, não, João, não posso ir assim, eu tenho que largar. Ele disse, não, aqui tu tem um tempo para largar, mas já vai comigo para começar a ensaiar. E, não, eu estou com o carro estragado, vamos arrumar teu carro. Eu já fui num patamar. Já foi, já, diferente. Mas, uma coisa que é bacana de a gente ver, né? É que você que está vendo o programa, né? Aliás, já começaram as perguntas, manda suas perguntas, que assim que eu já tiver uma brecha, eu já começo a passar para o marco. Mas você que está assistindo, entenda que na vida nada acontece por acaso, nada é assim. Tudo na vida, qualquer profissão que você imagine que vá trabalhar, vai ter pedra no caminho, que você não pode desistir, você não pode voltar, né? O marco não podia voltar para o Rio Grande do Sul, né? Você não pode, a gente não pode desistir de forma alguma, né? Então, a vida é feita desse jeito. Quer dizer, então, muitas vezes a gente acha que é, que para você chegar a um patamar, chegar a uma profissão, né? Ela vem fácil, não vem fácil, ela vem com muito suor, com muita lágrima, com muito esforço. E só assim, né, é que a gente entende o porquê do sucesso das pessoas, né? Naquela época a gente nem pensava em televisão, né, Chico? A gente não tinha nem, ele passava isso pela cabeça da gente. É, porque ainda não era, né? Eu fazia televisão, eu fazia produção, não tinha dramaturgia lá no Sul, né? Eu nem pensava. Então, eu estava fazendo um espetáculo lá antigo, né? De Stófocles, pop art, um diretor muito bom, que depois eu fiz um outro espetáculo com ele também, usou Story, dois, três anos. E quem foi assistir o espetáculo, Paulo, as pessoas iam, a gente vai. Então, eu digo, quando me perguntam assim, qual é o caminho? Continua na sua cidade, fazendo o seu trabalho. Como é que você quer dar o pulo do gato? Não fez sucesso na sua cidade, quer ir para a Globo? Exato. A sua cidade é menor, faz sucesso nela, vê como é que é. Você tem, você tem, está respaldado pela família. É menor, né? É menor. Tenta, vamos ver, você tem que fazer sucesso aí. Fiz sucesso aqui, agora é minha hora de ir. O Paulo assistiu lá no Porto Alegre. Que era uma pessoa extremamente generosa. Quando eu cheguei para fazer o teste, para pedir para fazer o teste, ele olhou para mim e disse, eu já vi, você viu, você me viu no antigo. É mesmo, faz o teste aí, fiz o teste com o Chelly e passei no teste. Era uma pessoa extremamente generosa. É óbvio que eu tive um empurrãozinho do Paulo e tal. Depois eu fiz outra peça com a Tônia, com todo mundo que eu trabalhei, eu fiz quatro, cinco peças. Que outra pessoa também, que eu tive, a Tônia, eu tive o prazer de trabalhar com ela. Extremamente generosa. É excepcional. Generosíssimo. Eu fico com o filho dela, fiz vários trabalhos também. Generosa, fiz. Você tem que se comportar também. Sim. Isso é uma coisa que também faz parte da profissão. Saber ir pela porta da frente e sair pela porta da frente. Você só consegue continuar quando você continua sempre com os mesmos grupos. Você não tem o porquê da pessoa, se você é um bom profissional, é um bom ator, se você se comporta bem, então você continua. A minha carreira se pautou nisso. Exato, né? Eu sempre quis fazer o melhor como profissional, como ator artisticamente. Eu sempre procurei o melhor de mim. Sim, porque esse é o caminho, né? Você tem que se aprofundar na tua profissão. Você tem que ser o melhor. Não dá para ser mais um, né? Tempo e idade ainda, eu sinto falta de dançar, de cantar. Hoje em dia o ator tem que ser completo. Tem uma exigência maior. Hoje em dia tem um mercado muito grande para o ator completo. Não tem mais mercado para o ator limitado. E até como diretor eu exijo que o ator seja completo, porque eu uso o corpo do ator, eu uso a voz do ator, a musicabilidade do ator, não só a interpretação. O Robson, que está trabalhando agora comigo, eu estou dirigindo ele, ele sabe o que a gente exige hoje de um ator. Hoje tem que ser completo. Não é completo, não está dentro do mercado. Pode até ser só comediante, pode até ser só comediante. Pode até trabalhar. Mas se for um comediante, cantor e dançarino, então, olha, você não tem ideia do que tem aí esperando você. Isso é muito bacana, esse olhar, né? Que a gente precisa se... Mas não é só na carreira artística. Qualquer coisa que você fizer, não pode ser mais um. Porque mais um está cheio de mais um. De mais um está cheio de mais um. E esse caminho, né? Quando é que você começa, passa por essa pessoa... Aí eu volto para o Jalinho. O humor, porque assim, a gente tem uma coisa muito mais forte e sua, né? Com a questão do humor, né? E que, aliás, o Marcos está com uma peça aqui em São Paulo que está dando um show, né? Que é o Diálogos do Pênis. Diálogo dos Pênis, há 14 anos viajando pelo Brasil. Mas a gente sempre que pode, a gente veio para São Paulo para ficar três meses. A última vez que a gente veio para São Paulo para ficar três meses foi... Os caras quase um ano, um ano, dois, quase. Dois anos e meio. Dois anos, né? O mesmo teatro, que é o Teatro Ressurreição, que é uma graça de teatro. No Jabaquara. No Jabaquara, fácil. É só pegar o metrô, descer no metrô do Jabaquara e descer a rua. Já está no seu Ressurreição. 50 metros. 50 metros, muito bom. Teatro de 400 lugares. Muito bom. Administrado pelo Robson, também pelo Robson Velado, que é um rapaz... Que, aliás, já teve aqui o Robson. Ele está aqui nos camarins, né? Está aqui nos camarins da emissora. Mas eu já fiz uma entrevista com ele aqui, falando exatamente de todo esse caminho, né? Que ele já veio lá do Antunes Filho, que fez um monte de coisa. Que ele alugava o carro dele, ele ia fazendo táxi com as pessoas. Já contou essa história toda aqui. Aliás, ele está aqui porque me alugou quando veio fazer um táxi. Ele fez um táxi. Ele cobrou o frete. Mas aí, Chico, eu fui pro Rio fazer esse espetáculo, que era a ponte sobre o pântano, com a Glaucio Rocha e o Antero de Oliveira. Vi o Antero construindo a casa dele. Ficou tuberculoso construindo a casa. Vi a Glaucio Rocha hipocondríaca tomando seu cunhaquezinho como se fosse remédio antes do espetáculo. Fizemos uma amizade muito grande. Ela conheceu a minha atual ex-mulher. Fez questão que a gente casasse, que ela queria ser madrinha. Eu tenho um filme dela, Madrinha, do meu casamento civil. Ficamos irmãos. A Glaucio Rocha era uma atriz carnal, excepcional, uma das maiores atrizes do mundo. Na época, dividia com a Fernanda Montenegro e a Cacilda Becker, o posto de dama do teatro brasileiro. Cacilda Becker, Glaucio Rocha e Fernanda Montenegro. E ela faleceu durante a temporada, a turnê do espetáculo. A gente foi comemorar não sei quantos anos de casada dela com o Joaquim, que era psiquiatra. Aí ela estava reclamando do coração, estava com dor, mas o Joaquim diz, ah, ela é a tocondria. Um amigo disse que ela estava bem, ela viajou para fazer a novela hospital e faleceu nos estúdios. Nos estúdios. Faleceu, quer dizer, ela teve o colapso nos estúdios e faleceu. A gente acabou com esse espetáculo, era a produção do João das Neves, teatro Opinião. Trabalhei no TBC, no Opinião, teatro que tem uma história no Brasil. Depois fiz outra peça com o João das Neves também lá no Opinião. Fiz já com Opinião, transformado em teatro de arena, Amy Butterfly com o Raul Cortez. Fiz dois, três espetáculos com o Raul Cortez. Greta Garbo, que a gente iria acabando lá já. Foi no Arajá? Três anos. Primeiro fiz com o Nestor de Montemar, lá no Rio. Depois fiz com o Raul Cortez aqui, troquei com o Marcelo Pique. O Marcelo foi para lá, porque a Savala foi fazer TV Globo. Bom, nesse meio do caminho, eu fiz TV Globo em 1970, a minha ex-mulher fez Pigmalhão 70, eu fiz a cabana do pai Tomás, fiz Selva de Pedra Preto e Branco. Eu era criança e assisti. Então, eu fiz Selva de Pedra Preto e Branco com a Regina e o Coco. Antes eu tinha trabalhado aqui, em São Paulo, na TV Célsior. Primeira vez que o casal foi formado, Regina e Coco. A Legião dos Esquecidos. O Coco também era de São Paulo, que vem da EAD. O Coco tem a história dele também, aqui no teatro político. O Coco era muito mais ator de teatro do que de televisão. E ele gosta também, como eu, muito mais de teatro do que de televisão. Ele continua fazendo. Sim. Ele continua. Ele fez os Três Homens Baixos, agora viajou aí. Ah, ele estava com os Três Homens Baixos, que é um espetáculo muito legal. Um espetáculo delicioso. Aliás, eu vi esse espetáculo com o Jonas Bloch. O Gracinho do Júnior. E o falecido... O falecido? Ah, o Rogério Cardoso. O Rogério Cardoso. Que era um escândalo de engraçado, né? Muito bom. E aí, mas assim, onde você chega no humor? Aí eu estou na televisão fazendo novela, estou na televisão fazendo casos verdades. Porque você é um cara sério, né? Eu fiz 80 casos com o Buri, fiz muito casos verdades. Eu fazia coisas sérias. Mas eu já atendia para... Porque eu sou muito teatral, né? Eu não sou muito realista. Sou muito teatral, né? E o humor você é mais... Você tem... As coisas são maiores, né? É um pouco mais... Mais exacerbadas, né? Eu falo mais alto, eu gesticulo mais, né? Eu exagero um pouco. Não tem uma coisa assim do naturalismo que a novela te exige. A linguagem da televisão é um pouco mais restrita, né? Você não pode, você não tem muita mão. Da dramaturgia do drama, do que não é comédia na televisão, né? Como é no cinema, quanto menor... Porque as linguagens são assim, cinema, teatro e televisão. O cinema é muito maior. Já é uma tela grande, né? A gente sempre dizia que é sete vezes maior. Então, você tem que representar sete vezes menor. Menino a... Você tem que representar no cinema só com a emoção. Só no olhar. Só na expressão. Porque por isso que tem o Hector de estúdio, que é na expressão facial, né? Eles aprendem aquela coisa de sobrancelha, de olhar, de... A técnica é a introspecção, né? É muito mais a emoção do... É mais... Na televisão é uma coisa natural. Nuno Léo Maia diz que você tem que ser cara de pau para trabalhar na televisão. Você tem que representar... Nuno Léo Maia diz que você tem que representar no Nuno aqui de Santos, né? É natural. Natural. A não ser a comédia na televisão, que pode ser. É, que pode ser um pouco mais, né? E no teatro tem que... Você tem que falar para quem está lá na... Para a velha surda da última fileira. Lá em cima, na última fileira. Lá em cima, eles estão te enxergando de binóculo. Você não enxerga eles. Eles te enxergam. Sim. Tem teatro, eu trabalhei no teatro em Campo Grande, um teatro numa universidade que era lá em cima, em Recife também, um teatro enorme, vários teatros enormes. Aí eu passei do... de fazer Casos Verdades, ali um dia me chamaram para Planeta dos Homens. Eu comecei no Planeta dos Homens, a minha lida de comédia, com humor, né? Eu não me considero um... Comediante. Um humorista. Um humorista. Eu sou comediante. Qual a diferença do humorista e do comediante? O humorista é aquele que pode até criar um personagem e ver naquele personagem a vida inteira. Reza a vida. Ele pode... ele pode... ele é o cabeça de quadro. Ele tem... Que é o Chico Anísio, o Jô Soares. Chico Anísio, o Rodrigo Fagundes, o Paulo Silvino, que tem vários personagens. Chico Anísio, vários. O Jô Soares é um humorista. O Jô Soares é um humorista. Sim. Virou entrevistador, mas ele fazia os personagens. Eu sou um escada. Eu sou um ator. Isso. De ritmo. Só para explicar para as pessoas, para você que está chegando agora, o papo está maravilhoso. E agora a gente vai estar entrando no humor. Então, tem sempre para que o ator finalize uma piada, ele precisa de uma escada. O escada é aquele cara que levanta a bola para o comediante bater, né? Para cortar, né? É o levantador. Tem o pivô e tem o levantador. É o que levanta a bola para o comediante. Básico. Ele trabalha muito mais e quem aparece é o pivô. Exatamente. Aconteceu uma história interessante comigo dentro do Zorra Total, com o Maurício Sherman. Não sei se eu conto essa história, mas vou contar já. Conta. Eu fazia o diretor do Severino, que o personagem é o Severino, era o Paulo Silvino. O Paulo Silvino. O diretor tinha que fazer. Fazia assim ele. Mas o que é isso? Isso é um póstico. Isso é um póstico. Isso é uma bichona. Eu ficava... Levantava para ele. Mas o meu personagem também se tornou um clássico. Sim. Acabou, né? Eu tive um problema qualquer, eu não era contratado, eu brigava muito por contrato. Eu quebrei a perna na viagem com a peça. Nas férias do Zorra, em dezembro de 2002, quebrei a perna, em Recife. Caí de um palco, um palco absurdo, feito por um outro cara lá em Recife, absurdo, que tinha um teatro, que não sabia por que ele tinha um teatro. Bom, isso acontece também, né? Caí, quebrei a perna no palco dele, voltei, fiquei desesperado, querendo terminar o espetáculo. Me bota a perna sangrando e eu querendo ir para o palco contar o espetáculo. Mas, de novo, a gente vai vendo a diferença entre o artista e o artista, né? Porque, assim, eu já tive, em alguns momentos, de ver a tua, ah, não, eu estou com uma dorzinha aqui e eu não vou poder fazer o espetáculo hoje, né? Vai vendo o que é o exemplo, o que é a pessoa dedicada ao seu ofício. O meu maior pesadelo era não terminar o espetáculo, ou não chegar a tempo de um... Esse é o meu pesadelo até hoje. Ah, sim, Di, eu acho que... Eu acordo suando muito porque eu não consegui chegar no teatro, porque alagou a rua e eu não consegui chegar, ou porque o avião atrasou e eu não consegui chegar. Isso é o meu... Eu não gosto de vir de avião porque eu posso... O avião, a companhia pode cancelar o voo e não me dá a menor satisfação. E eu já perdi tempo de chegar em casa, pegar meu carro e vim de carro. Eu de carro me viro, se o carro quebrar, eu tenho o seguro que me pega e eu pego o táxi e venho para São Paulo. E vou embora, né? E pego um ônibus ou pego uma carona e chego. Mas continua a história do... Aí eu quebrei a perna e voltei de avião. Era a Tripe, que nos dava um apoio maravilhoso. Eu pegava qualquer avião da Tripe, peguei esse avião e voltei para operar no Rio de Janeiro. Operei com um rapaz maravilhoso também. Coloquei quatro pinos, tem um haste do joelho até a canela, com dois pinos aqui embaixo e dois daqui. Na outra semana eu estava no hospital para operar e não queriam me colocar essa haste, meu plano de saúde. Queriam que eu pagasse a haste. Não, mas eu tenho direito, não tenho direito. Liguei para a Globo. Olha, eu quebrei a perna, estou aqui, tenho problema. Não, em 15 minutos estava ligado. Olha, eu não sou contratado, mas eu estou já há quatro anos no Zorra e vou gravar, continuo no Zorra. E vocês não me contratam, estou ganhando cachê. Eu acho que eu tenho direito, eles já começaram a se assustar e mandaram o diretor do RH. Em 15 minutos estava o diretor do hospital, o senhor, dono do hospital, dizendo que não, que se o meu plano não desse, o plano da Globo ia dar ou o hospital ia dar haste. Aí me fizeram a cirurgia. No meio da cirurgia, no meio lá da minha recuperação, me liga alguém da Globo me oferecendo um contrato. Mas agora com esse valor não dá. Eu já tinha tratado um valor e o valor não era o que tinha sido tratado. E eles não fecham, não sei por que eu tinha tratado o valor. E no meio do ano, chegou até o fim do ano, não aparecia o contrato. De lá do hospital eu liguei para o Davi Grimmel, essa história que eu já conheci. Davi, estou com a perna quebrada, quero sair do Zorra. Isso aí eu não estou escondendo, porque se você entrar na internet, você vai ver seis meses eu falando mal da Globo, do Zorra, da produção. Está tudo na internet, nunca foi escondido. Mas eu acho que é importante essa declaração, a gente saber, porque nem tudo, de novo, nem tudo são flores dentro da nossa profissão. Você acaba se desentendendo, e mesmo sendo um profissional competente, nem sempre... A TV Globo não queria me contratar, estava no direito dela. Eu estava no direito de reclamar também. Lógico, cada um teve. E como eu não era contratado, então saí. Saí, o Paulo Silvino ficou pendurado com o Severino. E eu fui fazer novela no SBT. E o Maurício, de vez em quando, me ligava, mandava me ligar. E aí, quando é que termina? Quando que você volta? Estou contratado, Maurício. Mas quando? Até quando? Eu disse, olha, tenho contrato até novembro. Mas depois você volta? Eu disse, não sei, Maurício, aí vamos conversar, né? Eu fiquei esse tempo todo sem contrato e tal. E o Paulo Silvino botaram, tinha um prédio, fizeram um edifício. Sim, sim. E o Paulo ficava de porteiro no edifício, mas não tinha mais o diretor, não tinha mais aquele quadro. E o quadro era valioso para o Zorra. Aí terminou a novela, estava no Zorra de volta. Aí queriam me contratar, eu disse, não, agora eu não quero, eu quero o dobro do cachorro. Comecei a fazer umas exigências. Exato. Porque eu ainda estava magoado. A gente se magoa porque a gente se entrega, como me entreguei durante depois. E nem sempre é reconhecido, né? Eu gravei já nesse programa do Zorra Total, de sonda, sete meses. Eu viajava de sonda, eu tive problema de saúde, eu nunca me neguei a gravar. Eu viajava com o teatro, mas botava estandinho para não perder. Eu nunca pedi para não gravar, eu pedia para gravar antes, para me liberar antes. Eu fui um ator chato no Zorra Total, mas eu me dediquei muito. Sim, me conta essa coisa. Como é que você vê esse momento que a gente está? Enfim, nós já estamos até pulando um pouco da entrevista, porque eu ficaria aqui mais duas horas conversando com o Marcos. Mas esse novo humor, né? Eu vi você lá no Balança Mazoucai. Eu fiz Planeta dos Homens, Balança Mazoucai. Balança Mazoucai é antes ou depois? A festa depois do Planeta. Primeiro foi o Planeta. Foi o Planeta. Depois, Balança Mazoucai. A festa... Balança Mazoucai era maravilhoso. Eu fiz três anos de Trapalhões. Eu fazia tudo, porque eu não tinha contrato. Eu fazia Chico Anísio Show, Chico City. Ou seja, você era um ator que... Eu era um ator que circulei pelo humor inteiro da TV Globo. Era o Coringa que fazia todos os programas. Tive alguma. No Vivo Gordo, eu fiquei conhecido como o amante da Marilda. Marilda, eu estou aqui. E eu lá pegando a Marilda e ele falando com os amigos. Porque sempre bonitão, grandão, né? Eu era meio estilo galãzão. É, era um galãzão ainda. É um galãzão. Mas é bacana isso, né? Então você acabou passando... Mas dentro disso, a gente tinha um tipo de humor, né? Que era um humor... Simples. Simples e inteligente, né? E inteligente. Inteligente. Como é que você vê essa diferença de hoje, né? Porque hoje a gente tem um humor que ele patina, né? Eu não sei o que é. Talvez as pessoas modificaram o humor. Para mim, o erro foi apelar no Zorra, foi escrachar. No Zorra, isso para mim foi o erro. A gente tinha até o momento do quadro de Severino, um humor assim, pastelão, era o Milani, o Rogério Cardoso, aquela brincadeira, pastelão, tudo muito simples. Mas o que acontece? Aí o Maurício abriu a mão. Abriu a mão e começou a fazer... Começou pelo strip trem. Aí começou a abrir a mão, aí começou com a história que ele não aceitava de brincar com o homossexualismo, com o travesti, ele não aceitava fazer... Depois ele passou a aceitar alguns personagens travestidos, aí começaram a entrar e fizeram um grande sucesso, porque é engraçado, não era homofóbico, sempre a gente fazia coisa divertida, brincalhona. Aí começaram a entrar atores excepcionais, que é o Rodrigo Santana, por exemplo, que é um escândalo aquele menino, né? É um escândalo de bom. A colega dele, a Thalita, que é fantástica pra mim, a Catiusa Canoro, que foi um colega dela, o Kaique, que entrou com ela, veio com ela, depois o Ataí de Arco Verde entrou naquele trio ali. Sim, mas a gente tem uma diferença hoje desse humor, né? Mas assim, a gente tinha um humor na televisão que pegava, você tinha lá grandes humoristas, grandes comediantes, enfim. E a gente, hoje, a gente perde um pouco, né? Será que talvez essa questão do politicamente correto é que atrapalha um pouco? A gente tá tudo muito assim. Ah, não pode falar sobre negro, não pode falar sobre homossexual, enfim. Sobre gago, não pode falar de gago. A gente tá sofrido um pouco disso, não? Não, a gente fala de político, numa época não pode falar, porque o político tá em evidência em campanha. Mas depois pode falar, pode falar. O que a gente fazia no teatro? A gente criticava a opressão, qualquer tipo de opressão. Então você pode fazer uma crítica ao racismo, você pode fazer uma brincadeira com o futebol, com o esporte, pode fazer uma brincadeira com a própria TV, como eles vão fazer agora o TV na TV, que é um programa sofisticado, elitizado. Na minha opinião, é um erro muito grande botar no lugar do Zorra com o nome de Zorra Total. Essa transformação do Zorra Total, eles vão fazer isso, vão elitizar, vão... Uma tentativa de um... Dentro de um horário que quem fica em casa não é o cara que tem dinheiro pra sair. É o cara que trabalhou a semana inteira, que ganha pouco, que não pode sair, que ele quer tomar uma cerveja com a família, quer ficar em casa vendo televisão. Aí vão botar um programa lá que não vai... Eu tenho certeza que não vai dar certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Um programa bom, que eu gosto, que você gosta, mas que a população que trabalha, que é mais simples, que pega ônibus, pega metrô, essa população não é o que vai agradar a eles. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Que, assim, eu via, quando eu era criança, a gente já via as críticas que eram feitas dentro do humor, as críticas feitas na política ou com a política. E a gente, hoje, a gente não vê... Assim, o político continua sendo um grande formador de opinião e de piada, porque é um absurdo tudo o que acontece no Brasil, se a gente... Quer dizer, continua sendo um grande material. Mas a gente não vê tanto mais este humor em cima da política. Como é que é? Como é que você vê isso? É, você via no começo lá, quando tinha a Dilma, a Dilma Quinista, né? Que era a Fabiana Carla que fazia. E depois o Dilmais, né? Que é um ator... Um outro menino... Que, aliás, foi tirado... Gustavo Mendes, né? Isso, um menino muito bom também. E, pô, como eu estou bom, né? Minha prosopagnosia está curando aqui no programa. Começa a falar, começa a lembrar dos nomes. Imagina, lembrar de nome com quem eu nem trabalhei muito. Mas existe alguma... Existia. Agora, para um pouco, bem na época que estava para fazer. Exato, né? Na época agora desse escândalo, né? Mas, por exemplo, existe uma censura ou não? Existe uma censura da empresa. Tá. Deve existir uma autocensura, porque não existe censura. Existe uma falta de coragem. De botar na... Existe uma censura, sim. Que nem tem aí... Um jornalista começa a falar, ele é mandado embora. Porque alguém pediu a cabeça dele. Existe. Existe a censura. Eu não quero falar de política agora, mas nós não estamos numa democracia. Nós não estamos numa democracia. É, tá bem, tá bem... Tá brabo, tá brabo. Eu não tinha que na época do início, do fim da... Da ditadura. Da ditadura, eu comecei a não ter mais que mostrar texto para teatro, para poder montar a minha peça lá. Agora, eu já tenho um preconceito, porque a minha peça chama Diálogo dos Pênis. A pessoa já acha que é chula? Não. Daí, aliás... Seria chula se fosse... É todo o horário, pode falar? Seria chula porque o título preciso do meu espetáculo deveria ser Papo de Pica. Papo de Pica. Porque são dois homens falando de relacionamento. De relacionamento. Não, e é muito interessante. Politicamente correto é Diálogo dos Pênis. Em Portugal, os dois atores ligaram para o Novaes e disseram, olha, não pode ser Diálogo dos Pênis aqui. É, aqui também os meninos têm... Meninos, não sou. Aqui os meninos têm uma certa dificuldade com patrocínio, com apoio. É, como é que vocês querem chamar e dizer, aqui vai ter que ser, aí, Love My Pênis. Parece piada de português, mas não é. É verdade. Então, vamos falar um pouquinho do... Do Diálogo dos Pênis? É, tem o som... O Ítalo, de Sorocaba, ele pergunta como foi seu trabalho na Rede Manchete. Na Rede Manchete foi maravilhoso também. Você fez também bastante... Eu fiz dois programas jornalísticos lá, apresentador eu fui. Aí eu fiz a Rota do Crime e 24 Horas, onde nossas câmeras são seus olhos. Esses 24 Horas, de vez em quando eu vou lá assistir alguma coisa no YouTube, né? Certo. Eu gostava muito de fazer. E fiz Família Brasil, que foi precursor do Saí de Baixo. Sim. Família Brasil. Foi um programa muito bonito, foi com a direção do Henrique Martins também, que dirigiu... Henrique Martins, que está lá no SBT. Que me dirigiu na novela também do SBT, quando o Davi me chamou. O Henrique... É, o alemão. O alemão grande. Ele estava ainda? Tá. Eu adoro o alemão. O alemão, me chama, alemão. Eu sei que você não me suportou na novela, mancando, me perseguia no banheiro, que eu ia lá para decorar. E você, porra, não sabe disso. Aí, me chama que eu prometo que eu estou decorando bem agora. Me conta. Vamos falar do diálogo dos pênis. Então, já ir respondendo ele, sobre a manchete, só terminando, eu fiz Família Brasil, Cananga do Japão e os dois programas. Pantanal, não. Eu fiz uma outra novela com a Vancine também, mas saí no meio da novela, para voltar para a Globo. Certo. Já estava quebrando a manchete, infelizmente. O Adolfo Bloch, né? O Adolfo era... Quando ele faleceu... São visionários, né? Era um visionário. E ele dizia, tipo, tem que dever, porque se não dever, você não produz. Aí ele devia um milhão, um milhão. O Banco do Brasil ia cobrar, deixava dois. Para ele poder... Dizia, para eu pagar um, vocês têm que botar. E convenci os caras a botar mais dois. Era uma fera. Tem uma outra história legal dele no elevador, né? Que um cara entrou comendo, você sabe? Não. Ele entrou com dois funcionários dele e tinha um comendo no elevador. Ele dizia, não pode comer no elevador, está demitido, passa no departamento pessoal, está demitido. Viu o fulano, né? Você viu? Aí o fulano fez assim para o cara, ficar tranquilo, né? Aí no outro dia, encontrou o cara de novo, mas o cara com uma marmitinha dentro do elevador. Aí ele disse assim, não vai comer isso no elevador, porque eu já demiti um na semana passada. Era o próprio. Era o mesmo. Não vai comer, já tem que mandar embora. E aí? Mas me conta do espetáculo. Como é que está? Porque assim, é um sucesso. Eu assisti esse espetáculo há um ano atrás, um ano, um ano e pouco atrás. E assim, a plateia vai ao delírio com esses dois, com o Roberto Lopes, né? E com você. Como é que é essa história? Então, eu fazia um espetáculo com a Silva Bandeira, chamado Casamentos. E eu sempre tive vontade de fazer um espetáculo com uma resposta ao Monólogos da Vagina. Monólogos que está aqui em São Paulo. Tem um ano mais do que a gente, Monólogos da Vagina. Eu tinha já feito teatro de revista com a Vera Seta. Sim. As Garotas da Banda, com o Nestor de Montemar, direção do Nelson Xavier. Eu tinha trabalhado com a Vera Seta e a Vera Seta tinha ido embora para os Estados Unidos. A Vera Seta é uma fofura. É uma colega excepcional, uma atriz maravilhosa. Teatro de revista. Aí a Vera Seta aparece com Monólogos da Vagina, numa época em que as mulheres estavam fazendo espetáculos que dissertavam sobre a alma feminina. Mulheres de 30. Aí entrou Monólogos da Vagina. Confissões de Adolescente, que era, falava sobre a adolescente mais feminina do que masculina. A filha do Domingos de Oliveira, que eu já tinha trabalhado com ele também, com Cláudio Cavalcante. Aí eu disse, pô, vou fazer uma peça chamada Papo de Pica. Mas não dá, não dá, não dá. E aí eu vejo, de repente, estrear Diálogo dos Pênes. Pô, perdi meu tio. Perdiu. Com dois meses, três meses ou quatro meses, cinco meses de Diálogo dos Pênes, me chamam. Pra fazer. Quem me chama? Roberto Frota, liga pra mim, que eu já tinha trabalhado com ele em Rei Lias, e vários casos verdades, e trabalhando com a mulher dele na época, com a Ângela Vieira. Sim. No Vivo Gordo, no três ou quatro programas de humor, desde o primeiro que eu fiz, foi o... Planeta dos Homens. Planeta dos Homens. E o Carlos Eduardo Novaes, que era o redator, junto com o Márcio Tavolari e com vários outros redatores, do Família Brasil. Entendi. Aí eles, ah, o Márcio não quer entrar porque o rapaz que faz o papel vai sair, ele é dublador, mas ele não quer viajar porque ele também fica preocupado com a família e tal. Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro. Aí entrei no espetáculo. Fui assistir com a minha mulher, atual, com a amiga dela, com o Gilberto Marmora, acho que é ator, e fiquei vendo aquele público rindo. Não, porque exatamente, quando eu assisti, no dia que eu assisti esse espetáculo, mas olha, a plateia ria, 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 e eu sou uma pessoa chata pra teatro, enfim, também pro fazer, muito tempo. E eu ria, 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 falei, não, espetáculo é bom. A minha amiga que dormia em tudo, dorme em tudo, ria, o Gilberto ria, e eu parado olhando, eu tava enxergando um espetáculo sério falando da amizade. São dois amigos, né, são dois colegas conversando e discutindo. Que têm as personalidades diametralmente opostas e que um é terra, o outro é ar. É muito bacana. E que aí era engraçado, mas não era pra explodir de rir, como tava aquele povo todo rindo. Aí eu cheguei à conclusão que eu tava com um olhar crítico, porque eu tinha sido chamado pra fazer. Sim. Aí eu tinha uma outra visão. E a minha amiga, se tu não fizer espetáculo, tu é louco. Aí fui conversar com o Elie Ribeiro, o Elie fazia muito bem, muito bem, com uma integridade. Porque um personagem que é o que eu faço, ele é... Ele se veste, inclusive, uma fadinha. Sim, ele é super sério, né, teu personagem é o Lopes, o... Roberto Lopes. O Roberto. Faz um grosso. Ele é mais escrotão, né, ele é... E você é uma coisa mais fina, né, um cara mais... A gente hoje já mudou um pouco isso, uma apelação, porque tinha na época um poema do Bocage, coisas do autor, um poema enorme do Bocage, citações sobre a mulher, citações sobre o amor. E eu achava aquilo, criava uma barriga no espetáculo e fui tentando tirar, eu já como ator no espetáculo. E comecei a ter uma discussãozinha com o autor, mas comecei a vender muito o espetáculo. Sim. Eu fazia o Zorra. O Zorra apareceu na minha vida no mesmo ano. Então, no mesmo ano, eu entrei em dois sucessos. Eu fazendo um sucesso no Zorra e fazendo um sucesso com a peça. E aproveitando o sucesso de Zorra para levar público para o espetáculo. Mas isso é uma coisa que é muito legal também de ouvir, né, porque assim, o ator também precisa usar, né, usar a TV para o teatro, né, porque o teatro é uma arte viva, é uma respiração junta com o público, né. Então, você que está assistindo o nosso programa, vá assistir esse espetáculo, porque é maravilhoso. Diálogo dos Pênis, lá no Teatro Reissurreição. Na Rua dos Jornalistas, 1, 2, 3. E não deixem de assistir teatro que não tenha um ator famoso. Vá! Porque você vai se surpreender. Tem espetáculos maravilhosos. Por exemplo, o próprio Robson Velado está fazendo com a Kelly Nascimento. A Kelly Nascimento é viúva do Orson Nascimento. Norton Nascimento faz um espetáculo sobre doação de órgãos. É um espetáculo lindo. Não é uma comédia rasgada, mas é muito divertido. E é lindo. E fala de uma coisa muito importante, que é doação de órgãos. E aí eu acho que já globaliza, porque fica falando sobre doação. E isso é muito legal. Não deixe de assistir só porque o espetáculo não tem Marcos Veras, Leandro Rassum, Márcio Smelen, ou fulano de tal. Não tem, mas tem ali um ator que está se dedicando tanto ou mais do que eles. Vá assistir teatro. Não deixe de ir a teatro. É importante. É importante para você e para a sua cultura e para os seus filhos. Exato. Inclusive, a gente tem muita gente no Brasil. O Brasil é um grande celeiro. Você que está aí em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, porque como nós estamos falando de internet, a gente está falando para o mundo, aberto ao mundo. Quer dizer, prestigie o artista local dentro da sua cidade. Aliás, nós temos a nossa página também no Facebook. Você que produz o seu espetáculo em qualquer lugar do Brasil. É democrático. Entra lá na nossa página no Facebook, no programa cultura.com. Coloca o que está acontecendo na sua cidade. Adicione as pessoas à sua cidade. Vamos fazer uma corrente de cultura neste país. Marcos, o nosso tempo está esgotando. Eu ficaria com você aqui conversando mais duas horas. Porque, assim... Você sai que eu vou continuar aqui com o pessoal, porque eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para falar. Mas, assim, eu ficaria aqui mais duas horas conversando. Porque, assim... A gente volta. Um monte de coisa. Se a pergunta a gente vem responder. Um monte de coisa que a gente teria para falar. Esse humor, enfim... Ainda essa questão do humor nós teremos muito ainda para esgotar. Até curiosidade nossa, porque você acabou convivendo com grandes comediantes, grandes humoristas. E a gente tem, inclusive com você, também um exemplo. Walter Dávila. Walter Dávila. Trabalhei com todos eles. Me imagino pessoas maravilhosas que nos deixaram. E que nos deixaram também um grande legado do humor. Então, Marcos, obrigado pela tua presença. Eu queria que você se despedisse do nosso teleinternauta. Faz de novo a chamada. Vai lá, vai lá no teatro que você vai rir demais. Vai lá. Rua dos Jornalistas, 1, 2, 3, Teatro Ressurreição. Sexta, 21h30. Sábado, 21h30. Domingo, 18h30. Aí eu pego meu carro e volto para o Rio. Mas na outra sexta eu estou de volta. No Carnaval a gente fez e fez com a casa cheia. E todo mundo fala muito bem do espetáculo. O espetáculo virou uma comédia rasgada. Mas tem uma coisa ali dentro que vai fazer você sair pensando no relacionamento. Não vai lá discutir a relação. Vai lá resolver a relação. É muito legal. Não me deixe lá falando sozinho. Eu quero ver você lá. Isso. Bom, gente, você que nos acompanhou, muito obrigado. Eu queria agradecer muitíssimo ao Marco. Porque, na verdade, nós temos hoje aqui uma aula. Uma aula de comédia. Uma aula de humor. Uma aula de dignidade. Uma aula de respeito em relação à profissão. Isso me deixa muito feliz. Isso deixa o programa cada vez melhor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Onde quer que você seja. Ah, lembrando que a entrevista sobe para o YouTube daqui a pouco. Então, provavelmente, já daqui umas duas, três horas, essa entrevista vai para o YouTube. Então, você pode ver ela todinha novamente. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. E pratique cultura. Tchau. 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 Tchau.